Fala perfurador de túnel, dura mais boldenona, segunda e quinta, 1ml de cada, dá um bom resultado? Resultado dá, duratestão é legal, boldenona é legal, só tem que tomar cuidado que duratestão e boldenona juntos pode aumentar demais o seu hematócito, então o sangue pode ficar um pouco grosso, ou você faz uma sangria ou trabalha com a S, para afinar o sangue, das duas, o que não dá é para deixar o hematócito subir, deixou subir demais, vai dar ruim, vai dar ruim de verdade, sangue grosso meu amigo, só dá problema, então é só você ficar ligado com o hematócito, como que veio o hematócito, hemograma completo, ele aparece lá, hematócito, vai ver, passou de 50 já liga o alerta, não brinca não.